Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo um tutorial aqui da música Que se abram os céus da Anívia Soares, só que a ideia aqui é diferente, porque eu já até passei essa música no YouTube, só que aqui o objetivo agora é ajudar você que tem dificuldade em tocar a música sozinho, usando piano, em dedilhar e tudo mais, entendeu? Então se você quer aprender a fazer esse dedilhado hoje, vou tocar aqui Eu quero passar aqui uma ideia que é para você conseguir tocar a música sozinho, com banda ou sem banda, tanto faz, para você não vai ter diferença, porque você vai aprender esse dedilhado, vai aprender essa condução E você vai poder tocar sozinho, beleza? Então não esquece aí de se inscrever no canal, eu vou deixar o link dessa cifra na descrição, ok? E o link do meu curso também, depois se você quiser se aprofundar mais na questão de dedilhados e tudo mais, você vai entrar lá no curso de teclado online e fazer sua matrícula, aproveita, né? Que está aí na Black November, aí eu estou dando 25% de desconto usando o cupom BLACK lá na página de pagamento, tá bom? Então está um desconto bom aí, vamos para a aula então Bom, eu fiz aqui uma introdução, né? Vou passar para vocês, tá? Beleza? Já é uma parada mais diferenciada aqui, que a ideia é a pessoa ouvir a introdução e já lembrar qual é a música, ó Tá vendo? Então estou fazendo a introdução aqui, usando mais uma técnica do curso, claro, né? Que é o chord melody, ok? E ó, usando a terça de lá, ó Continua o dedilhado, ó 1, E, 2, E Tá vendo como é que eu fui aqui para o Fá sustenido menor? Então, ó, vocês estão vendo que tem um dedilhado base, que é esse, ó Pode ser até assim, ó, mais cheio, tá? Mas o importante é você entender o dedilhado base, ó 1, E, 2, E, 3, E, 4, E Pode ser com o acorde cheio 1, E, 2, E, 3, E, 4, E 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, tá bom? E a gente faz a introdução em cima desse dedilhado base, ó Então o que eu fiz? Eu dedilei ele até o 2 1, E, 2, E Volto para o dedilhado Paro no 2 Olha só, vou para o Fá sustenido menor com a mão esquerda Viram? Mas a mão direita continua igual, ó De novo, ó Viram? Que eu fiz o 1 e 2 igual aqui, ó 1, E, 2, E Tá? Ó 1, E, 2, E 1, E, 2, E 1, E, 2, E Aí agora vem para o Ré, tá? Ó E acaba assim, tá? Ó Tá vendo? Ó Sem muita nota, tá? Ó Tocar uma vez inteira, ó Beleza? Fazer devagarzinho agora E aí lembra, tá? De dar uma diminuída na velocidade no player Fazer anotações, vamos lá, ó Beleza? Faz a introdução, tá? Pode ser uma vez só, né? Vou fazer e vou entrar na música 3, 4 Beleza? Vamos pegar essa parte, então É Lá, tá? Fá sustenido menor Ré E, 2, E, 3, E, 4, E Repete 1, E, 2, E, 3, E, 4, E Vai para o Fá sustenido menor 1, E, 2, E Vai para o Ré 3, E, 4, E E, E, 2, E, 2, E, 3, E, 4, E Beleza? Para mim cantar aqui agora a música é problema porque pode dar problema para o canal e tudo mais Então eu vou aqui meio cantando a melodia, falando a letra, canto um pedaço, outro e a gente vai se virando aí, tá? Então, ó Tu és bem-vindo aqui Toma direção, ó Toma direção Seguro lá Deus Fogo consumidor Sem impedimentos Vem Face a face Sem medo Ok? Agora vai vir a outra parte, né? Sopra em nós, Espírito, né? Então, é Sopra em nós Beleza? Espírito Te queremos Deus Vamos pegar os acordes, tá? Ré Mi Faço temido menor Ré Mi Faço temido menor Ré Mi Faço temido menor E Mi Tá? Aqui, literalmente, não vai rolar muito dedilhado Porque a graça dessa parte é o acorde chapadão, ó Sopra em nós Espírito Te queremos Te queremos Tá vendo? Aí vai, ó Beleza? Daqui, a gente vai pra aquela parte lá, né? Vamos pegar Então, ó Faço temido menor Desce Pode fazer assim, ó Tá? Você pode fazer, né? A tríade Você pode vir aqui, ó Tira a tônica da mão direita, tá? Tá? Ó, vai ficar Mão direita Mão esquerda, né? Faço temido Dó temido Mão direita Lá E Dó temido Você faz, ó Beleza? Quando você for pro Lá Você vai fazer um Lá com quarta, ó O dedo já tá no jeito Tá? Então, ó Tocou aqui o Faço temido menor Vai pro Lá com quarta Tá vendo, ó? Então, mão esquerda Lá Mi Mão direita Lá Ré E depois Lá Dó sostenido Tá? Fazer devagar, ó Dois E Três Quatro E Dois E Três E Quatro Faz a mesma coisa de novo no Faço temido Ok? E depois no Mi Vamos ver as notas No Faço temido menor aqui, né? Você tá usando na direita Lá Dó sostenido No Lá com quarta Você tá usando na direita Lá Ré Lá Dó sostenido Volta pro Faço temido menor Faz a mesma coisa, tá? Na mão direita Lá Ré Lá Dó sostenido Vai pro Mi E faz na direita Dó sostenido Mi Beleza? Continuando Agora vem aquela parte Estou de pé Na presença Do rei Tua glória Está aqui Teu amor Liberta-me Não sei a letra Estás aqui No trono Do louvor Pode vir dessa pegada aqui, ó Tua presença me curou Fascinado Estou Estou São os mesmos acordes, tá? Da primeira parte, né? Lá Faço temido menor Ré Lá Beleza? Fez duas vezes Vai fazer o sopra em nós Sol De novo De novo Mesmos acordes, tá? Qualquer coisa Baixa a cifra Pra você acompanhar Eu vou fazer uma pausa Pra tomar uma água E a gente continua Continuando Depois vai cantar o sopra em nós Espírito Você vai vir pra aquela passagem de novo, né? Fá sostenido Lá com quarta Fá sostenido menor, né? Falei fá sostenido Era menor Fá sostenido menor Mi Aí agora vai vir Que se abra os céus, tá? Vai ser Fá sostenido menor e ré Fá sostenido menor e mi Vamos ver o que dá pra fazer aqui Que se abra o céu O seu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abra o céu Então, ó Você pode fazer tanto só pulsando Você pode fazer aquele dedilhado Tá vendo? Fá sostenido menor Ré maior Fá sostenido menor Mi maior Beleza? Aí depois vai vir Os céus fechados se abram Seu reino vem a mover Vai mudar o que aqui? Deixa eu ver Vai mudar um acorde, tá? Então vai ser Fá sostenido menor Ré Lá E mi De novo Fá sostenido menor Ré Lá E mi Ok? Seus céus Os céus fechados se abram Teu reino Venha Mover A nossa fé E esperança Estão em Deus Grande Deus Tá vendo? Gente, dá pra tocar assim Tranquilo Não fica feio Isso que eu nem coloquei Pede aqui, tá? Só com piano puro, ó Tá vendo? Beleza? O que você vai fazer, tá? Quem assistiu esse tutorial E conseguiu Tocar desse jeitinho Que eu passei aqui Grava um vídeo Grava um minuto de música Manda pra mim Ok? E Se eu gostar do seu vídeo Se ele for aprovado Daí eu posto ele No meu Instagram Tá? Posto ele nos stories Aqui do Youtube Ok? Pra gente tá aí, né? Vendo o seu desenvolvimento Com o canal Ok? Lembre-se que o curso Está em promoção Esse mês De 25% Tá bom? O link tá aí na descrição E coloca aí Quais músicas Vocês querem que eu faça Esses dedilhados aqui Que eu explique Uma forma de tocar Dê a sua sugestão aí Quem sabe a sua música Pode ser escolhida Tá bom? Um abraço Fique com Deus E até O nosso próximo tutorial Tchau